o canal tudo aqui do recanto direto do bairro pediu do bairro e já o mano é o chico bairro e francisco primeira partida começar agora primeira partida chico bairro jogando chico bairro de prende o canal se não quiser recanto o canal se no quinto recanto o canal se no quinto recanto o canal se no quinto recanto tupi a aquele a o o o e o o o O canal Filipe do Recife é direto, que vai fazer o Jalva. Diga o bairro para o primeiro partido, hein? Oi, gente, batidora, hein? É, Bando, a gente esperava, é, Bando? Foi jogada, hein? Foi jogada. Foi jogada, Bando, o Recife. Tinha acabado de chama. É, Francisco. Eu acho que você dançou, acho que você foi, hein? Foi nada. É muito rico ainda. Nem morreu. Eu já vou pra você ir embora, hein? Amém? É pra você ir embora. Neto, 바�obra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.